Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. Entra na guerra, enfrenta o Santander e aumenta a pontuação do seu cartão Platinum Gold para combater o Santander. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês se lembram, vamos voltar no tempo, quando o cartão América Express de Platinum Car pontuava 2.2 e os pontos nunca expiravam? Você se lembra que o cartão Gold Card, ele tinha os pontos turbo, né? Ele começava pontuando 1.2 e podia chegar a 1.5 turbo. Você se lembra que o Amex Green também tinha pontos turbo? Pois é, o Bradesco tirou tudo isso, tirou a pontuação do Gold e do Green, mantendo 1 ponto por dólar gasto, tirou alguns benefícios do cartão e manteve o Platinum com 2.2. Até o Gold Card do Bradesco tinha acesso à sala VIP que o Bradesco tirou também, não é verdade? Pois é, o Bradesco lançou uma campanha onde até 2023 os pontos do Platinum, os pontos do Gold, teve elevação de pontos, dando então um impacto contra o que o Santander vem fazendo. Hoje, antes mesmo do Santander lançar os cartões, o Bradesco não fazia nada com os cartões Gold e Platinum Car. No entanto, o Bradesco viu o Santander se aproximar com a quantidade de cartões em aprovação em massa que o Santander vem fazendo, ele foi lá e tocou a maior pontuação de pontos para o América Express Brasil. Vamos conhecer então o que aconteceu com os cartões Amex Bradesco. Veja, o América Express de Platinum Car, plástico do Bradesco, agora pontua 3 pontos a cada 1 dólar gasto no exterior e 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional. Isso só era válido neste momento para o cartão de metal do Bradesco, agora não. Agora o cartão Platinum Car, o de Platinum Car plástico e o de metal pontuam 3 pontos a cada dólar gasto no exterior e 2,2 pontos nacional. Os pontos do cartão de Platinum Car nunca expiram junto ao Membership Rewards e é transferido para o Livelo. Acesso às salas VIPs American Express e também acesso aos Lounge Bradesco através do cartão América Express de Platinum Car. Você e pode levar ainda um acompanhante. Lembrando que essa promoção de pontos turbinados no exterior é até 31 de janeiro de 2023. A anuidade do cartão do Bradesco é R$ 1.400,00, podendo ser parcelado em 12 vezes. Já o cartão Gold Card, que estava esquecido pelo Bradesco, 1 ponto por dólar gasto apenas, passa a pontuar 1,8 a cada dólar gasto no exterior e 1,5 pontos nacional, dando ao cartão Gold do Bradesco uma das maiores pontuações de um cartão Gold, incluindo América Express. O cartão tem a pontuação que nunca expira junto ao programa Membership Rewards, transferindo para o Livelo também. Já o cartão Gold Card do Bradesco, a anuidade é de R$ 576,00, podendo parcelar em 12 vezes também. Já o cartão América Express Green do Bradesco, a pontuação é 1 ponto a cada dólar gasto e a anuidade é R$ 438,00, podendo parcelar em 12 vezes. Lembrando que o Bradesco continua com a campanha e isenção vitalícia para os cartões, América Express, The Platinum Car, Elo Nankin, Visa Infinity, Elo Grafite e Visa Platinum, isenção vitalícia para os cartões do Bradesco. Lembrando que você precisa gastar R$ 500,00 em até 60 dias, ativar o cartão, para que você nunca mais pague a anuidade desses 5 cartões que eu acabei de falar para vocês. E lembrando também que essa pontuação terminada para compras no exterior, realmente é fantástico para quem usa o cartão fora do Brasil. Lembrando que o cartão América Express, The Platinum Car, comprando no exterior, a cada R$ 1,00 gasto equivale a 3 pontos, nacional, 2,2 pontos a cada dólar gasto. Já o Gold Card pontua 1,8 internacional e 1,5 nacional a cada dólar gasto. Para os 3 cartões Green, Gold e The Platinum Car, os pontos no que expiram transferem para o Livelo. Já o cartão do Santander, o Platinum Car pontua 2,2 e os pontos no que expiram. O Santander lançou uma campanha agora, 10% de cashback nas primeiras compras usando o cartão do Santander. Além disso, você pode solicitar 5 cartões adicionais, inteiramente grátis, por 1 ano. Anuidade grátis, válida para 1 ano, para os cartões do Santander. O cartão Gold do Santander, a pontuação é 1,2 a cada dólar gasto. Os pontos no que expiram, tanto para o Gold Card, quanto o The Platinum Car do Santander. É transferido para o programa Membership Rewards, esfera do grupo Santander. Lembrando que a promoção de 10% e anuidade grátis para os Amex, são do dia 1º do 11 a 30 de 11 de 2021. Renda mínima para solicitar os cartões Gold Card Santander, R$ 8.000. E a anuidade deste cartão, R$ 549,96, ou 12 parcelas de R$ 45,83. Já o cartão América Express, The Platinum Car do Santander, a renda mínima para solicitar o cartão é de R$ 20.000. E podendo parcelar a anuidade em 12 parcelas de R$ 120,83. Total de R$ 1.449,96. Lembrando que o cartão América Express do Santander, o The Platinum Car, ele vem com dois acessos grátis por cartão. Ou seja, pelos adicionais e titular, grátis à sala VIP do programa Project Pass. Além de poder acessar a sala Centurion Card e América Express, espalhadas em mais de mil salas VIPs, espalhadas pelo mundo. O do Bradesco não vem com o Project Pass, o cartão plástico. O de metal vem com dois acessos ao Project Pass. O plástico que eu estou mencionando não vem. Porém, o cartão Bradesco te dá acesso, o Platinum Car, as salas América Express, Centurion e também Lounge de Bradesco. Então, essa é a guerra entre o Santander e o Bradesco agora, a América Express, se enfrentando. Lembrando que um cartão traz benefícios diferentes um do outro. O de Platinum Car do Bradesco não tem acesso às salas do Priority Pass. O cartão de Santander te dá dois acessos. O Santander tem 10% de cashback do dia 1º a 30º do 11º, promoção válida para as primeiras compras com cartão. O do Bradesco, ele traz pontuação terminada para compras no exterior, aumento de pontos para o Gold Card, internacional e nacional também. Então, começou a guerra dos cartões América Express, Bradesco contra Santander. Aqui no canal Cartões de Crédito, Nota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.